O PIX está chegando aí, o Banco Central já havia anunciado e vocês viram aquela onda falando que o presidente do Nubank acredita que o cartão de crédito vai acabar, o Banco Central, o presidente do Banco Central anunciou que dentro dos próximos anos o cartão de crédito vai acabar também e recentemente o Banco Central preparou o lançamento do PIX Internacional. Vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer que nós vamos poder fazer transferências via IBAN, que hoje acontece através do código IBAN para outra instituição financeira fora do país. Isso será feito via PIX em questões de segundos. Então o Banco Central está se preparando aí para o lançamento do PIX Internacional, que logo logo já está sendo testado, para fazer que aconteça no Brasil e internacional o PIX parcelado, o PIX Internacional e o PIX cartão de crédito. Bem, eu quero começar com vocês referente ao PIX parcelado. Então vamos lá. Hoje já existe o PIX parcelado. Como que funciona isso? Prestem bem atenção para vocês verem a jogadinha que eles estão fazendo e você pode ser um refém desse novo conceito do PIX parcelado. Pois bem, hoje é possível você fazer uma compra, parcelar, parcelar o PIX parcelado, parcelar o PIX junto àquela instituição financeira que você está comprando. Mas Leandro, como assim PIX parcelado? De onde sai esse limite? Justamente do seu cartão de crédito. Hoje o cartão de crédito tem um limite, 5 mil reais. E se eu quiser usar, por exemplo, o PIX parcelado com o Nubank, eu posso. Só que hoje, como que funciona esse esquema do cartão de crédito? Você pega o cartão de crédito, você passa na maquininha de cartão ou online ou presencial e quando você passa o cartão de crédito, uma taxa é descontada da maquininha, não do cliente, e sim do comerciante. Então o comerciante hoje, você passa o cartão, desconta dele lá, por exemplo, 4% se você parcelou, ele que arca com isso. E o valor que você passa nesse cartão, uma parte fica para a maquininha de cartão, a detentora do cartão da maquininha, uma parte fica com o banco, o emissor do cartão, no caso a Mastercard, e o outro fica com o banco Inter. Ou seja, se eu estou passando o cartão do banco Inter na maquininha do Nubank, por exemplo, o Nubank, que é o Nupay, ganha uma parte, o Inter ganha uma parte e a Mastercard ganha outra parte. E o comerciante, que arca com as consequências. Certo? Se eu estou com o cartão do Nubank, comprando com esse cartão, e eu passo no Magazine Luiza, na maquininha GetNet, a GetNet leva uma parte, o Mastercard leva uma parte e o Nubank leva outra parte. E no Pix Parcelado, como que funciona? No Pix Parcelado, você escolhe comprar o produto, olha a jogada. Você compra o produto parcelado do limite do cartão de crédito. Então, no Pix Parcelado, eles tiram o limite do seu cartão de crédito. Exemplo, uma geladeira custa R$ 5.000. R$ 5.000, ao invés de passar o cartão de crédito, você passa o Pix Parcelado. E quem que arca com essa taxa, se não tem maquininha de cartão? Vocês sabem disso ou não? Quem que vai arcar com essa taxa do Pix Parcelado? Não tem maquininha de cartão. Você fez lá um Pix, pá, descontou do limite do cartão R$ 5.000. Você parcelou em 10 vezes sem juros. Quem que arca com o custo do Pix Parcelado? Quem é que paga isso? Você, cliente. Eles estão tirando o custo do comerciante e trazendo para você arcar com o custo do Pix Parcelado. É uma jogada para você arcar com a taxa da maquininha de cartão que não existe, mas existe do Pix Parcelado. É um golpe disfarçado, tirando a operação da maquininha, do cartão, da transação do TF Eletrônico. TF, Transação Eletrônica de Fundos, do comerciante, que já ganha dinheiro a rodo, para que você, cliente, assuma a responsabilidade do Pix Parcelado. Portanto, não caiam nessa. Está chegando com tudo, o Banco Central, o presidente, está fazendo de tudo para que isso aconteça. Não caiam nisso. Pix Parcelado é você pagar juros para a instituição financeira. E o Nubank está cobrando R$ 2,99. Um absurdo! Outros bancos chegam a cobrar R$ 4,5. R$ 1,9. R$ 2,5 por parcela. Isso é uma vergonha. Então, tomem cuidado quando vocês receberem a proposta de comprar parcelado através do Pix Parcelado, porque eles estão tirando a responsabilidade do comerciante com a maquininha de cartão e trazendo para você. Logicamente que a loja vai adorar que você assuma os juros do parcelamento do Pix e ele vai ganhar à vista o dinheiro na conta dele. Só que você, cliente, nesse momento, não tem milhas, não tem cashback fazendo o Pix Parcelado. Mas, mas, tudo indica que eles irão trazer parcelamento do Pix com milhas, parcelamento do Pix com o Cashback. No entanto, hoje você passa o cartão de crédito, você ganha cashback, ganha milhas e não paga taxa. Com o Pix Parcelado, você pode ganhar milhas, pode ganhar cashback, mas vai assumir o parcelamento da taxa. E lembre-se que o limite do cartão de crédito está atrelado ao Pix Parcelado. Ou seja, se o seu cartão tem anuidade, você vai pagar a anuidade do cartão, mais ainda os juros do Pix Parcelado. Fique atento a isso, para que vocês não sejam pegos pela culatra referente a esse modelo de conceito do Pix Parcelado. Sempre a gente tem que ficar na dúvida, por que é tão bom assim? Alguma coisa está vindo. E o Nubank já tem esse modelo do Pix Parcelado, como outros bancos já tem também. Porém, os juros é absurdamente de caro. Lembra do Magazine Luiza, do carnezinho gostoso, que você tem lá o carnezinho? Você compra um televisor de 5 mil e entrega para a Dona Luiza Helena 15 mil reais, devido aos juros de 12,5% ao mês? Pois bem, é isso daí que vai acontecer com você, caso você assuma o Pix Parcelado. Pix Internacional. O Pix Internacional está chegando aí também para evitar essas operações de 2 dias, 3 dias de dinheiro caindo na conta internacional. Hoje eu faço pela Nomad, demora aí quase 2 dias para o dinheiro cair na conta, um dia útil. Você faz pelo Banco do Brasil, demora um dia útil também. Com o Pix vai ser instantâneo, o pagamento via Pix Parcelado, transferência de dinheiro parcelado via Pix para o mercado internacional. Leandro, fazendo isso daí, você acha que realmente vai acontecer a extinção do cartão de crédito? Olha, gente, foi como eu falei para vocês, isso daqui é uma máfia, é uma mina de ouro para essas empresas de plásticos. O americano é muito ligado ao palpável. O americano gosta do produto palpável e o brasileiro também gosta. Só que nós estamos andando para uma onda de ter o virtual. O Pix, a tendência dele é que a gente tenha lá o cartão virtual e usar, por exemplo, a maquininha via Pay e evitar de usar o cartão em mãos. Isso vai acontecer uma cascata, porque hoje muitas empresas dependem da emissão do cartão para gerar receita. As maquininhas de cartões transacionam através, as transações dela através do cartão, seja virtual ou físico, gera receita para aquelas empresas, Mastercard, Visa, Max, Elo, a instituição financeira, a bandeira detentora. E com o Pix, caso aconteça, não vai acontecer. Mas caso isso aconteça, você viu o que aconteceu aqui agora. Alguém tem que agarrar o custo. E nós não somos bestas de aceitar isso. Então, em algum momento, as operações irão acontecer. E quem vai arcar com essa situação é eles. Não vai acabar cartão de crédito nenhum. Isso é tudo valerice. Pelo menos na nossa geração, nós não vamos ver isso acontecer. Não porque o cartão de crédito é muito forte. Ainda o débito é muito forte. O pré-pago é muito forte. O crédito é muito forte. Talvez vocês não tenham essa noção, mas a tiragem de cartões pré-pago é imensa diariamente no Brasil. Tanto vocês podem ver que é verdade que a prateleira de supermercado está estorrada lá de cartões pré-pago espalhado pelo mercado. Você quer ter uma noção dessa, vai no Walmart nos Estados Unidos. Você vai ver lá nas farmácias, restaurantes, mercado, padaria. Prateleiras e prateleiras de cartões pré-pago. Porque as pessoas querem o palpável. Eles querem pegar, usar, transacionar dessa forma. E eu não vejo, de jeito algum, o cartão de crédito se extinguir nos próximos cinco anos. Jamais. Como eu falei pra vocês, nós temos aí vários cartões nascendo esse ano ainda no Brasil. Ninguém é besta de fazer uma empresa, lançar um produto hoje e amanhã acabar com ele. O que vai acontecer sim, eles querem mudar o conceito. Então, por exemplo, Pix parcelado, já lançaram. Pix internacional, vão lançar. Empréstimo Pix, ok. Fez o empréstimo, cai na hora, parcelou, ok? Então as transações vão acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti